Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações o Senhor reina. Aleluia! 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 O Senhor reina! Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações o Senhor reina. Aleluia! 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 O Senhor reina! Aleluia 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 O Senhor reina